Alô mano ok dia virtual aqui deixei o dia virtual aqui aberto para a frente para continuares a ver o que estou a fazer ok tenho tenho aqui a frente tenho aqui Windows Capture é aqui que tenho que fazer duplo clique e depois selecionar aqui dia virtual podia estar qualquer coisa por exemplo volto aqui duplo clique e faço aqui escolho dia virtual e já aparece aqui faço ok depois volto para dia virtual e pôr a música automaticamente vai aparecer o que tenho que fazer depois é puxar display para baixo do Windows Capture e a partir deste momento tenho já dia virtual à frente ok? é simples do uso do uso casal do uso das do uso press